Comente aí se você gosta de jabuticaba, se na sua cidade tem jabuticaba, se você já experimentou. Olha só pessoal, meu pé de jabuticaba aqui finalmente voltou a produzir e ele está plantado em vaso. Olha que espetáculo gente, já tem algumas jabuticabinhas. Isso daqui é muito gratificante porque ele estava abandonado lá na garagem. Olha para você ver pessoal como que o cuidado é muito importante para a planta. Quando você acompanha de perto, rega todo dia, faz adubação, rapidinho você tem um bom resultado com as suas plantas. Olha só. E está cheio de florzinha, tá pessoal? Em breve essas florzinhas aqui vão abrir, vai ficar bem branquinho o pé de jabuticaba. Mas já tem algumas jabuticabas aí, tá? Olha só. É isso mesmo, meu nome é Juan, estou aqui no cantinho do Juan, na mini fazendinha, a horta no quintal. O que foi pessoal, o importante é que a gente está aqui cultivando, plantando, colhendo o próprio alimento. E claro agora com essa novidade que é o galinheiro, que está dando super certo. Aos pouquinhos eu vou aprimorando, vou entendendo mais para poder passar dicas para vocês que também querem ter esse tipo de cuidado aí. Esse tipo de criação, né? A gente quando começa, a gente começa bem cru, né pessoal? A gente não entende muito e a gente vai aprendendo, né pessoal? Então assim, graças a Deus, aos pouquinhos eu estou pegando bastante malícia aí. E principalmente sobre os filhotinhos, né? Os pintinhos ali, no caso ali eu só tenho um. Né? Sobreviveu, graças a Deus. Está bem bonitinho, já está com peninha. Então pessoal, é isso. Mas o principal objetivo hoje foi mostrar para vocês aqui, que o pé de jabuticaba, né? Ele está bonitão. E olha só que interessante pessoal. Quando eu fui limpar aqui, né? Varrer. Eu encontrei esse figo roxo. Muitas pessoas falam, ah Rony, o figo é roxo, mas ele é verde no pé. Como que funciona isso aí pessoal? Ele fica verde, né? Depois ele vai tomando essa coloração roxa aqui, ó. Olha que bonito. Então como ele já estava bem maduro, está até macio. O vento derrubou ele, tá? Mas olha que interessante. E é isso, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Deixa seu comentário que é muito importante, né? Ajuda demais o canal. Então, em breve estarei aí com mais novidades, tá pessoal? Que Deus abençoe o seu dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.